Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Eni Teodoro. E hoje eu venho trazer um vídeo pra vocês de curadoria, de como eu faço curadoria das minhas peças antes de eu colocar no meu brechó, ou até mesmo as que ficam pra mim, eu sempre faço uma higienização, tá? Tem algumas misturinhas que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, não são da minha autoria, tá? Peguei aqui na internet, mas cada um tem um jeito de fazer, tá? Então, eu vou mostrar a forma que eu faço, espero muito que vocês gostem do vídeo, desse tipo de conteúdo, tá? Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra você que ainda não é inscrito e também pra me ajudar a bater a meta de mil inscritos, que graças a Deus estamos quase lá, gente! Agradeço de coração por sempre estarem aqui comigo, tá? Então, bora pro vídeo! Gente, olha só as roupas. Tô lavando aqui agora. Olha a cor dessa água. Imagina a sujeira que não tinha cada uma dessas. Olha só. Bora fazer uma misturinha mágica pra deixar essa camisa como nova. Gente, tome muito cuidado, olha, na hora de colocar a água fervendo, tá? No balde. Vou fazer uma misturinha. E vou usar... Olha, gente, eu vou usar o vênish pra roupas brancas. Eu vou colocar no balde, fazer essa misturinha. E logo em seguida, colocar a camisa. E vamos esperar algum tempo pra ver se vai funcionar só com o vênish, tá? A princípio, a gente vai usar o vênish pra roupas brancas. Agora, com uma medidinha, coloca na água. E olha só, gente, vou usar um cabo de vassoura, que a minha mãe usa mesmo pra mexer a roupa na máquina, pra não colocar a mão diretamente. Aqui também, como a água tá fervendo, tá? Tenha cuidado pra não colocar a mão. E aí mistura. Olha só. Como que fica a água, já, gente? Uma medidinha só de vênish. Olha só. A água tá fervendo. Ó, deu uma misturada aqui. Agora eu vou colocar a camisa. Bom, gente, agora eu coloquei a camisa aqui dentro e tô deixando certinho no jeitinho pra ela ficar toda imersa na água pra ter um melhor resultado, tá? Aí é só deixar de molho por algum tempo e depois a gente vai ver o resultado de como vai ficar essa camisa, viu? Vai ficar como nova. Então, fique comigo até o final pra você conferir o resultado dela. Todo garimpo que eu faço, eu faço uma curadoria, tá? Lavo as peças certinho, passo, tiro os pelinhos. Tem todo um cuidado com as peças. Bom, gente, pra vocês verem, eu garimpei essa bolsa da Vitor Hugo. Sim, é original. Tem até o número de série dela aqui dentro. Olha só do forro. E olha só o estado dela, gente. Eu paguei um real nela. Sim, apenas um real. E vamos ver se ela tem jeito. Ela tem que fazer uma boa curadoria. E olha só o estado que ela tá. Então, esse é o antes dela, gente. Então, fique comigo até o final pra conferir o depois, tá? Vamos ver se a gente consegue dar uma restaurada bem legal nela. Olha só, ela tá toda empoeirada. Então, vamos dar uma vida pra essa bolsa. Olha, Vitor Hugo original. Paguei apenas um real nela. Olha só que achado, gente. Bom, gente, agora eu vou mergulhar ela aqui, porque ela tá muito encardida, muito suja mesmo. Cheia de poeira, olha. Eu vou mergulhar ela aqui no balde com sabão. Inclusive, eu coloquei bastante sabão. Ó. Mergulhar ela aqui. Deixar ela um pouco de molho, porque ela tá bem suja. Bem suja mesmo. Muita poeira. Não dá nem pra ver o desenho dela de tão suja que ela tá. Então, eu vou deixar ela um pouco de molho aqui, tá? E logo tiro aqui pra mostrar pra vocês já. E já vou dar uma esfregadinha com cuidado nela. Pra tirar a sujeira que tá bem impregnada mesmo, tá? Então, a gente vai dar uma boa renovada nessa bolsa. Olha, gente, voltando aqui, olha. Com um cabinho de vassoura pra mexer, que a água tá bem quente ainda. Já dá pra ver... Já dá pra ver que já tá dando uma diferença na blusa. E até um caldinho já tá saindo nela. Não sei se vocês conseguem ver. Mas já tá saindo um caldinho já de sujeira mesmo, olha. Então, eu vou deixar ela mais um pouco aqui. Pra tá absorvendo o produto certinho. Gente, olha só. Agora que deu pra ver que a bolsa é preta. Tava tão empoeirada que eu achei que ela era marrom. Mas ela é preta. E olha o caldo que já saiu dessa bolsa. Olha só. Caldo. Tava encardida, gente. Vou deixar ela mais um pouco de molho aqui. Pra dar continuidade na restauração dela, tá? Vamos dar uma cara nova pra essa bolsa. Olha só, gente. Até coloquei pra bater no mais lento. Pra... Porque as sopas são mais delicadas. Tem blades aqui também. Gente, eu fervi mais um pouco de água. E vou colocar mais uma... Mais um pouco aqui, olha. E vou deixar mais um pouco de molho, tá? Tava há anos esperando alguém garimpar ela, tadinha. Olha só. E esse foi um super achado, hein, gente? Olha. Já tá dando outra cara, hein? Belezinha. Olha, não sei vocês, mas eu sempre uso... Até aprendi com a minha mãe a usar esses saquinhos pra colocar roupas mais delicadas. Pra evitar de juntar bolinha, sabe? E estragar a peça. As peças que são mais delicadas. Então, eu coloquei todas as peças em cada saquinho. Olha, até pra evitar de estragar a peça, tá? Olha, tem esses sacos que são maiores. Eu recomendo muito vocês comprarem. Eu acho que vale super a pena. Peças maiores aqui, nesse saco, os maiores. Tem saquinhos menorzinhos também, olha. Pra colocar as peças que são mais delicadas, tá? E evita mesmo, na hora da lavagem, de juntar bolinha, de estragar algum detalhe. Eu acho que vale super a pena. Olha só, gente. Eu lavei essa camisa aqui. Só que essa manchinha amarelada não saiu. Então, eu vou colocar ela de molho na água quente também. E vou deixar por algum tempo pra tirar essa manchinha aí. E eu fui ver agora, fui reparar, que tem algumas manchinhas aqui, olha. Pela blusa. Então, eu vou deixar ela de molho no vênish também. Pra tá tirando essas manchinhas. Olha só, gente. O mesmo processo, tá? Que eu fiz com a outra blusa, tá? Vou fazer com essa blusa também, pra tirar o amarelado. Olha, agora eu coloquei a blusa aqui, a camisa. E vou deixar de molho também por um tempo, como eu fiz com a outra. Na água bem quente mesmo. Gente, eu troquei a água da bolsa, porque tava, nossa, tava muito encardida. Aí, eu troquei a água, dei uma esfregadinha de leve nela por fora e por dentro. E deixei ela mais um pouco de molho, olha só. E mesmo assim, ainda sai sujeira. Ó, já deixei ela de molho. E aqui a camisa segue de molho também. Aqui no sol, gente, camisa. Olha, deixei esse suéter também da Ives. As manchas que estavam na manga saíram. Mas aquele amarelado ainda continuou. Então, eu... Continuou um pouco. Ficou bem pouco mesmo. Mas aí, eu coloquei bicarbonato de sódio com vinagre. E deixei aqui no sol. Aproveitando que esse sol tá bem quente pra... Pra... Dar resultado. Ó. Aí, eu vou deixar de um pouco aqui pra enxaguar. Lavei essa bermuda aqui. Só que não saiu essas manchas de caneta. Olha só. Riscada de caneta. Então, eu vou usar uma dica aqui que eu vi na internet. Que é... Passar acetona. Eu vou testar essa... Essa dica. Vamos ver se funciona. E aí, eu já mostro pra vocês o resultado de como ficou. Vamos ver se vai funcionar. Então, gente. Eu molhei bem o algodão, tá? E vou passar sobre esse risquinho de caneta. Olha só. Olha. Tem uma manchinha aqui que já saiu. Ó. E tá saindo mesmo, gente. E tá funcionando. Olha, pra quem não sabe aí, fica a dica. Que a acetona tira mancha de caneta na roupa, né? Aquele descuido que a gente tem. Acaba arriscando a roupa. Olha só. E a acetona tira. Ó. O que eu vou passando aqui. E vai saindo, ó. Ó. Olha só pra vocês verem. Já deu uma diferença. Gente, não é que funcionou? Olha só. Tá aprovado essa dica, hein? Passei a acetona sobre os riscos de caneta. E saiu, olha. Deu super certo. Tem algumas manchinhas ainda que eu preciso esfregar. Mas olha só. Vocês viram como que estava antes, né? Agora, eu venho trazer o resultado pra vocês de como ficou a camisa. É isso mesmo, gente. Aquela camisa toda manchada de amarelo. Eu coloquei... Eu fervi duas chaleiras de água. E coloquei com vênish. Deixei de molho por um tempo. E não precisei esfregar. Quando eu tirei ela da água, ela já estava limpinha. Limpinha. A mancha saiu sozinha. Sem precisar esfregar. E essa camisa, assim, gente, parece uma camisa de época. É muito diferente. Linda. Cheio de babados aqui na frente. Eu amo camisas assim. E a senhora do brechó fez até mais barata pra mim. Ela fez por 50 centavos essa belezura, né? E eu consegui dar um jeito nela com essa misturinha. Então, fica a dica aí pra vocês. Que tem roupas brancas, que estão amareladas, tá? Brancas, tá, gente? Vênish. Só usem roupa branca, porque eu já cometi o erro de usar em outras roupas e manchou, tá? Agora, essa camisa da Calvin Klein. Eu tinha lavado ela. Ela estava com uma manchinha bem aí na frente, onde estão os botões. Eu cheguei a lavar. Cheguei a lavar. Ela não saiu. Então, o que que eu fiz, né? Eu fiz uma misturinha de bicarbonato de sódio com vinagre de álcool. E deixei de molho, gente, no sol quente. E super funcionou, viu? Aí, essa bolsa, gente. Quem olhava essa bolsa, não dava absolutamente nada pra essa bolsa. Realmente, ela estava esquecida no brechó. Ela estava toda empoeirada. E isso mesmo, assim, ela estava sem vida. Então, eu lavei apenas com sabão líquido. Deixei de molho, com dois molhos, né? Tirei um encardido. Depois, eu coloquei outra água limpa. Esfreguei bem de leve, porque estava muito empoeirada. Se vocês repararem no começo do vídeo, a bolsa estava bem encardida mesmo. Eu preciso ainda dar algumas... Fazer algumas restaurações nela, tá? Nas tiras de couro, né? Nas fivelas, se eu preciso. Mas, ela deu uma boa diferença, né? Como ela estava bem empoeirada. Só de ter colocado ela de molho, deu outra cara, viu? Então, é isso, gente. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando. O que vocês acharam desse tipo de conteúdo. E deixe aqui também, se você tem alguma diquinha aí. Deixe aqui nos comentários, compartilhe aqui no comentário. Que eu sei que vai ajudar muita gente. Inclusive, eu também. Eu vou aderir. Qualquer dica aí vai ser bem-vinda, tá, gente? Muito obrigada. Espero vocês na próxima. Um beijo. Ah, e antes, desejo a todos um feliz ano novo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que 2023 venha com muita luz pra todos vocês. Que seja um ano abençoado. E esse que está acabando. Que a gente tem que dar graças a Deus tudo que a gente conquistou. E por estarmos vivos e com saúde, né? Glórias a Deus, né? Então, é isso, gente. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.